E como vamos conseguir esse efeito? Esse efeito é conseguindo quando a gente consegue marcar o côncavo para o alto, quando conseguimos fazer uma maquiagem na diagonal. Aí ele termina apontando e dando esse acabamento. Tem que pegar diferente, né? Porque eu já gostei de um e já quero só ficar nesse. E não. Ó, tá vendo onde eu tô conseguindo marcar meu côncavo? Aí eu tô vindo com esse pincel bem, bem, bem fofinho. E aqui só pra... Pra marcar. Ó, ele vai entrando aqui na... E na espanha seria na cônca. Aqui na conjuntura do pálpebra... Da pálpebra móvel com o fixo. O pincel sozinho vai dando esse aqui... Esse aqui o aumento. Vai bem quando a gente utiliza ele do jeito certinho. O pálpebra móvel com o fixo. E aí O pálpebra móvel com o fixo. E aí O pálpebra móvel com o fixo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL